O Natal de Luz continua aqui no município de Rolim de Moura e nesse final de semana uma programação mega especial para a população rolimorense. Mas quem vai falar para a gente mais o que vai acontecer realmente é a Elisa Rens, que faz parte, enfim, que está à frente organizando todo esse evento, enfim, todo o Natal de Luz. Elisa, no final de semana tem novidades para a população. É isso mesmo, então esse final de semana nós temos uma sessão cinema. A programação é dia 15 e 16, ou seja, sábado e domingo, a partir das 19 horas. Então você que tem interesse, que tem vontade de ir na sessão cinema com o filme Operação Presente, é só entrar em contato conosco ou passar no Cicred ou até mesmo na SBT retirar o seu ingresso. É um evento que é aberto para todo o público. É para todo o público. O filme é mais voltado para as crianças e adolescentes, mas ou seja, é para a família. Então você que tem interesse, é só retirar o ingresso gratuitamente. Elisa, então assim, para que as pessoas possam entender, ah, mas por que eu tenho que pegar o ingresso? Qual seria realmente o objetivo de ter esse ingresso em mãos? É porque nós temos hoje 250 lugares aproximadamente dentro do anfiteatro. Então se você não retira o ingresso, pode ser que dê superlotação e você acaba não conseguindo entrar e assistir o filme. Então por isso de retirar o ingresso antecipadamente. Eu não estou dizendo que se você não chegar lá no anfiteatro amanhã à noite, você não vai assistir. Mas corre um risco tendo em vista às vezes a quantidade de pessoas que vão, sei lá, como o público. Para reforçar, que horas que começa realmente a sessão, enfim, para as pessoas não perderem o horário? Então sábado e domingo às 19 horas no anfiteatro municipal, ali na praça junto à Decoração Natalina.